Eu queria mostrar aqui a página que eu comprei, certo? Estava em oferta o sérum para cabelos, né? Eu já... Já é a segunda vez que eu compro. Muito bom, certo? Muito bom esse sérum. Eu gosto bastante. Bom, 14,99. Eu aproveitei. Está em oferta, né? Tudo que eu pulo, posso, eu compro em oferta. Tudo que eu faço, o possível que eu faço, eu compro em oferta. E essa aqui também, né? As duas ampou... Uma ampoula, na verdade. Eu fiz um pedido de um 1. Estava com o menor preço do ano. Aí, veio para mim 2. Então, essa é a mesma versão. Reconstrução estranha, tá? Eu gosto bastante disso. Assim que eu termino de lavar os cabelos, eu passo o sérum, tá? Mas essa aqui se usa antes, né? É um pulão, usa antes do sérum. Senta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olá meus amores, tudo bom? Gente, eu vou mostrar aqui o que eu comprei, tá? Nessa revista aqui, tá? Na campanha 2 eu comprei esse aqui, um sério de tratamento, finalizador, e eu tinha pedido uma ampola só, mas a revendedora e a minha teia disse que a executiva entendeu duas, então eu acabei ficando com duas, então eu tinha pedido só um, tá? Minha oferta, então vamos lá, eu vou mostrar aqui um pouco a revista, tá? Inclusive eu vou mostrar um pouco da nova revista que chegou, e o que é que eu vou pedir, tá? É, o que é que eu vou pedir ainda nessa campanha 4. Oxi, e campanha 3, esse que eu tô achando isso. Gente, realmente, é a campanha 3, a minha tia, ela ainda vai ver, né? Vai trazer, tá? É porque veio a 4. Eu queria mostrar aqui a página que eu comprei, certo? Tava em oferta, o sério, pra cabelos, né? Eu já, já é a segunda vez que eu compro, muito bom, certo? Muito bom esse sério, eu gosto bastante, bom, 14,99, eu aproveitei, tá em oferta, né? Tudo que eu pulo, posso, eu cumpro em oferta, né? Tudo que eu falo, o possível que eu faço, é, eu cumpro em oferta. E essa aqui também, né? As duas ampoula, uma ampoula, na verdade, eu fiz um pedido de um 1, que tava com o menor preço do ano. Aí, veio pra mim 2, tá? Então, essa é a mesma versão, reconstrução estranha, tá? Eu gosto bastante disso. Assim, assim que eu termino de lavar os cabelos, eu passo o sério, tá? Mas esse aqui se usa antes, né? É um pulão, usa antes do sério. Aí, deixa eu ver como é que usa. Aí, eu já tenho que ver aqui, porque tem aqui a horta de como se usa, né? Aqui não tem mostrando, mas eu acredito que ele se usa sozinho, né? Aplique nos cabelos limpos e molhados, deixe agir de 3 a 5 minutos. Inxague e utilize ao menos uma vez por semana, né? Então, você deixa ele por 3 a 5 minutos no cabelo. A ampoula. Você deixa por 3 a 5 minutos, uma vez por semana, e depois enxague o cabelo. Aí, eu vou testar, dessa vez, esse produtinho e vou dizer o que eu achei, tá? Então, vamos lá, gente. O que eu vou pedir, nessa vez, na campanha 4? A campanha 3, minha tinta ainda vai trazer, tá? Mas, dessa vez, eu vou fazer o que eu vou pedir, o que tem de oferta que eu vou aproveitar. Gente, então, uma delas, eu vou aproveitar essa novidade aqui, né? Que é o Petili Belluli, pra minha irmã, né? Eu vou dar um presentinho pra ela. Eu vou aproveitar, tá? Essa versão. Eu acredito que ela gosta, né? Eu já tô esperando quase 28, mas eu acredito que ela tem um jeitinho bem mocinho, assim. Aí, eu vou aproveitar e comprar um pra ela. Ela é a caçulinha, então... Outra coisa que eu vou aproveitar... Eu já deixei dobrada aqui. Isso aqui, eu vou comprar um pra minha mãe, mas dessa vez não, tá? Dessa vez não. Quem sabe o próximo ano, mas eu tô até interessada, né? Nessa versão aqui, eu sou real. Minha mãe gosta muito de perfume, hidratante. Nessa campanha, gente, eu não vou... Eu vou até aproveitar o lançamento. Deixa eu citar aqui. Deixa eu citar aqui. Que é... Esse lançamento... Que tá em oferta, tá? Esse aqui que é o tratamento duplo anti-sinais e marcas de acne. Eu vou aproveitar dessa vez, que tá em oferta, tá? Eu vou conhecer um pouco esse produto. Outra coisa... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bem interessante. Não vou aproveitar. Deixa eu ver. Mas... Vamos... Prosseguindo. Eu queria aproveitar esse aqui. Essa versão aqui. Eu não sei, eu tô em dúvida se eu aproveito ou não, né? Porque é a versão nutrição, né? Mas... Eu vou... Eu quero conhecer esses aqui. Esses cremes. Enfim. Aí eu vou aproveitar dessa vez. Essa oferta aqui. Oferta em perdida de R$13,49. Do serotratamento finalizador. É dessa vez eu vou querer o Cachos Fabulosos. Eu vou aproveitar dessa vez. Porque... Na campanha 2 eu aproveitei esse. Tá? Que é o Reconstrução Extrema. E eu gosto muito desses serons, tá? Eu tô entre esse e... Nutrição completa. Mas eu acho que eu vou pedir dessa vez esse aqui. Então, Cachos Fabulosos. E também... Deixa eu ver aqui se tem... Tá na super oferta também. Deixa eu ver. Eu vou pedir esse aqui. Mesas folhinhas para os pais. E... Eu não sei se eu aproveito também esse aqui. Eu já tenho esse e esse. Mas um sai por R$14,99. Enquanto dois saem por R$11,99. Então, eu tô pensando... Pedir... Eu já tenho esse aqui e esse aqui. Eu não sei se peço de novo. O outro. Mas dessa vez eu vou querer aproveitar esse. Eu não sei se eu vou aproveitar dessa vez. Talvez sim, talvez não. Eu não sei. Tá? Porque eu já aproveitei em uma campanha anterior. A oferta de dois. Aí eu pedi esses aqui em oferta. Eu não lembro agora qual foi a campanha. Mas tava por R$10,00. Talvez alguma coisa assim, sabe? E na próxima campanha eu vou querer aproveitar. Esse que vai estar em oferta. Então, fiquem ligadinhas aí que na campanha 5 vai estar em oferta. Esse serum aqui. Sendo um desodorante hidratante intenso para os pés. E vou querer aproveitar muito, tá? Mas dessa vez eu vou aproveitar essas meias folhinhas. E aí, gente. Nessa campanha, essas são esses produtos que eu vou aproveitar. Em oferta. E aqui eu não vou aproveitar, mas eu tô interessada, sabe? Eu tô recebendo alguns produtos aqui que eu vou mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o seu. Acho que é um pouquinho mais pra trás. Esse aqui eu tô interessada nesses produtos. Mas não agora, né? Eu não vou comprar agora. Eu só tô interessada, né? Eu tô de olho nesses produtos. E eu vejo que tá em oferta, né? Que aí se faça o lula. Também tem o guachá, né? De vez em quando eu encontro. E nesse aqui também, que é o massageador de olhos e rosto. Então, eu vou botar assim. Ó, esse aqui. Eu já tenho esse aqui. Eu já comprei antes. Eu aproveitei que tava em oferta. E dessa vez também tá em oferta. Sempre que eu vou cuidar dos meus pés. Eu uso aqui, ó. Esfoliar e hidratar os pés no verão é super importante. Confira a linha Footworks na revista de beleza e cuide dos seus pezinhos. Então, eu costumo fazer uso desse aqui também. E eu tô interessada nesse tapetinho. Muito bom. Cuidado as pessoas pra botar o pé no ali. O tapete proporciona uma mensagem relaxante nos pés. Enquanto você toma seu banho. Muito bom. Aí ele possui vetosas pra fixar em qualquer lugar. É um tapete de banho. Tô interessada, né? Nossa. Então, eu já aproveitei esse. Porque quando eu vou fazer os cuidados, vou pintar as unhas dos pés, né? Eu já... Antes de pintar, eu já cuido dos pés. Eu costumo usar, né? Pra lavar meus pés. E... Fazer os cuidados, né? Fazer o uso do esfoliante. E também usar o hidratante noturno. E tem esse aqui, isso aí. Bicha de cuidados, que é bem interessante. Eu tenho até um que é o antigo. Que eu comprei. Ele é muito bacana. Deixa eu ver o produto. Até que eu tô interessada nesse depilador de nariz. Isso. Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui também. Essa bolsa aqui, que você compra e ajuda, tá? Você também ajuda o Instituto Avon. Compre e doe 100% do valor dos produtos revetidos às causas do Instituto Avon. Então, eu não tô até interessada nessa bolsa. Porque, às vezes, eu vou ao banheiro, eu já boto meus cosméticos, né? Então, é muito bom. Eu tenho umas bolsas, mas, de vez em quando, é bom, né? De trocar, lavar, relavar. Outros produtos que estão me interessando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. É lá no final. Ah, é. Aqui no finalzinho. É este jogo de potinhos de gelatina. Tô até interessada em fazer, né? Aqueles tipos de sobremesa. E eu acho bem bacaninha. Essas forminhas, assim. Eu tô até interessada. Porque nessa época de verão é bom, né? Tomar um potinho de gelatina. Bem geladinha. Muito boa. Na ideia. Outra coisa, gente. Marmitinhas de comida, tá? Até tô interessada nesses potinhos. É, o E, como é o nome? Deixa eu ver. A tampa, você vê que tem esses arco-íris, né? Ah, parece que vem três versões, assim. Fácil de fechar e a tampa... É fácil de fechar e a tampa já tá sempre no mesmo lugar. Acredito que até pra levar pra sair é bom, né? Eu levar meu almoço. E ligar o almoço. E outra que eu tava até interessada é nesse aqui, ó. Completinha essa bolsa. Tá? Essa bolsa térmica. Que eu levo... Que você leva uma marmita. Tá? Com o valor na tampa pra aquecer no micro-ondas. E esse porta-garfo e faca. Pra mim é completinha essa bolsa, gente. Então... Grátis o porta-talheres. Tá numa oferta muito boa. Só que eu não vou aproveitar dessa vez. Mas eu tô interessada, viu? Então é isso, gente. É isso que eu vi nessas campanhas quatro, né? Lembrando que eu ainda tô pra ver a campanha três, tá? E nessa campanha dois eu aproveitei... Essa aí fluido. Fluido, porque na verdade era um sérum, né? Na verdade era um sérum. Era um fluido. Era conhecido como fluido. Mas agora é sérum. Gente, aproveita que vai estar em promoção também nessa campanha quatro, viu? Tá em 13h49, se não me engano. Tá em oferta na campanha quatro. Então aproveita. Acho que vou cumprir mais de um. Porque é muito bom ter um sérumzinho. Você depois de... Lavar os cabelos com shampoo e condicionador. Você já usa um pouquinho. Antes de o creme de pentear. Eu gosto muito de usar ele junto com o olhinho de tratamento também. E acredito eu que na campanha três tá em promoção os olhos de tratamento. E eu vou testar ainda as ampolas. Ainda vou dar minha opinião sobre... Tá bom? Fique ligadinha aí. Tem novidade no canal. Tá bom? É isso. Beijão. Tchau, tchau. Gente, antes de concluir o vídeo, eu queria só dar um adendo que, na verdade, eu vou aproveitar esse creme aqui, que é o de hidratação profunda, na campanha três. Porque vai estar numa oferta de dez reais, tá? Aqui, quando você comprando dois, você sai por R$11,99. R$12,00 cada um. Só que eu revendo, né? Eu faço uma listinha das ofertas que eu vou querer aproveitar no Excel. Aí eu vi que na campanha três está por R$10,99. R$11,00. Vai estar R$11,00 aqui, R$12,00. Não é R$12,00. Então, eu vou aproveitar por lá. Porque comprando um, sai um por R$11,00. Aí eu vou aproveitar esse aqui, que eu já tenho esse e esse ali. Eu já tenho esses dois, que eu também aproveitei que estava em oferta, comprando dois. Seria bom um preço bem mais em conta. Aí eu consegui aproveitar. Mas nessa campanha de agora, na campanha quatro, eu vou aproveitar esse aqui. Aqui são as mesas foliadas. E na próxima campanha cinco, eu vou aproveitar o Serum. E assim, completar o kit de cuidados para os pés, tá? E eu ainda vou estar acompanhando esse aqui, que é o Desodorante Spray, tá? Então, eu vou aguardar, tá? Então, estou aguardando entrar em oferta aqui o Desodorante Spray. Então, esses os setores que eu também gosto de estar acompanhando a oferta, que é o setor de cabelo, o setor de cuidado para os pés, né? Além dos cuidados para o rosto, eu costumo também estar acompanhando esses outros setores aqui da revista, né? E por último, vem Desodorante e Perfume. Então, esses outros setores são um pouco melhor, eu deixo um pouquinho para depois, certo? Então, é isso, gente. É isso que eu vou aproveitar na campanha quatro. E a Julie está lindona, né? Então, é isso, gente. Eu vou concluindo aqui o vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Olá, 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 tudo bom? Vamos começar, então, a citar as ofertas dessa campanha cinco de dois mil e vinte e dois. Então, quando eu cito uma oferta como boa, né? Entre aspas, isso quer dizer que é levando em conta essa realidade que a gente está agora. Então, eu cito como boa, mas eu confesso que não está nada barato, tem momento. Então, não quero dizer que está em oferta, mas é uma oferta boa, né? Vamos lá, né? Então, assim, produtos como peeling, peeling, dúvida de tratamento cosmético para olhos e o concentrado vitamina C passou por um grande reajuste, tá? Então, a sensação que dá, que mesmo em oferta dá a sensação que você está pagando o preço caro que era do ano passado, né? Enfim, então, é isso que acontece. Outra coisa que eu percebi nessa campanha cinco é que, bem diferente das outras últimas campanhas, que foi a campanha três e quatro, não venho mais com kits presenteáveis de Natal, né? Então, a campanha cinco não vem com kits, tá? Que é comum, né? Durante o início da campanha, de alguém com ofertas, ofertas também, levando em conta os kits presenteáveis. Um protetor solar, dois em um FPS50 de R$49,99, você ganha grátis aí. O protetor solar rosto, controle de bilho FPS50. Então, aproveita, gente, essas duas últimas campanhas, quatro e cinco, tem muito protetor solar em oferta, tá? Vou aproveitar aí, primavera, verão.